Vamos descer algumas considerações sobre o nosso país. Já agora temos aqui no nosso pleito, não é? O nosso grande cantor, talentoso, Anderson Mário. Agora eu peço uma salva de palmas. Vai se juntar também a nós o nosso sociônomo, o doutor Patrick. Agora eu peço uma salva de palmas, por favor. Anders, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse é o quem? Assim me dou a correr e estar a um dinosolinho. Para não poder correr, que tem problema na família. Eu vou apoiar a não conhecer todo mundo. Não, pelo menos saudável, não é? Já que chegou aqui. Tá bom, né? Vamos ter medo de pressão. Outra coisa é que... Faz rápido, pergunta. Tá, tá bom, tá bom. Isso é uma indobidade. Nós vamos pedir que não a nossa entrevista. Nós, na verdade, hoje vamos falar aqui sobre a posição. Ah, marido. Ah, eu disse, nini. Tchau, m gente. Eh, caramba, o nenê é tão grande, você. Oh, já conhece, doutor Patrick. Não, eu não conhece bem. Mas eu... Eu não me lembro quando eu estava nisso. Sim, eu não me lembro. É, eu não me lembro, cara. É isso, eu não me lembro. Ah, eu sou vinha. Vinha, vinha. É, eu não me lembro. Não, eu não me lembro. Não, eu não me lembro. É, eu não me lembro. Eu não me lembro. É, eu não me lembro. É, eu não me lembro. Toda pessoa que não podia levar, sem camisola. Mas por que? Porque elas são coisas assim. Tá, pergando. Você já conhece, doutor Patrick? Agora, tudo lá, eu já me lembro. Eu já me lembro. Eu já me lembro. Eu já me lembro. Eu já tenho peito, você. Vida mude. Marido. Por que você conhece, doutor Patrick? Olha, na verdade, sim. Eu conheço assim da internet, da TV. Ah, ok. Ele é sociólogo, não é? Ele é sociólogo. Não, não, não. Ele faz tudo. É sociólogo que diz logo tudo. Até aquele que faz o garim, o trabalho, o zinocologia. Ele, o senhor, tá até a parte. Anderson, para ti, qual a diferença que existe entre coloca e posição? He, he! E aí, Tais, fala com o público, coloquei. Eu sou. Ele é sociólogo. Fala, porque esse misto que tem coco do piquete. He, 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 he. Gusta de piquete muito. Eu acho que posições é para quem vai fazer amor. E coloque para quem vai tribunar sérgio. Muito obrigado pela tua explanação de forma científica. Vamos agora então ouvir a explanação do doutor Patrick. Doutor Patrick, o doutor Patrick corrobora com a mesma ideia. Não corrobamos nada. Eu não quero falar mais dentro. Não me preocupo. Tá bom. Qual é a diferença que existe entre coloca e posição? Coloca, mas o pessoal quer ir roubar. Colocou. Posição. Eu não quero saber de quadro. Tá a fazer posição. Não, não, não. Eu não quero saber. Ele é exposição. Se você só mete es para trabalhar. É exposição. Agora quando você perguntar. Você ferme. Eu estou indo na exposição. Que tala é que é posição. Não. É exposição. Não. Eu não vou falar com você. Eu vou te responder. Você acerta. Ele acerta. Não. Eu quero saber. Ninguém quer aprender. Eu quero saber o pessoal. Eu quero saber. Você ainda não começa a falar aqui. Não estou coitando. Doutor Patrick. Se continuar assim. E não respeitar os telespectadores. Não é? Eu vou ter que pedir a regi. Para cortar o sinal. E já não vai ter mais como falar. Faço sharca. Eu conv rock theeng. Só watts letras. Eu 나왔 vô. Trim,ijo. Eu inchar. É dito. E praансmo. V womenopera. Resina bandida de nerds. erta. Aqui no pretinto. Todo mundo vai te dormir. Não. Não vai parar. Se ele vinde de deads quehmen. Não vai morrer ci r�로 de resina. Bandidas. Doutor Patrick, não faça isso, porque senão fica complicado, mas não vamos te convidar mais para o nosso programa. Doutor Patrick, nada de faltar com respeito. Nós estamos aqui a conversar, estamos a ter uma conversa amena, e eu estou a ter uma conversa amena. Quem te falou o nome do mena? Quem te falou o nome do mena? Não, eu estou explicando que nós estamos a ter uma conversa amena. Quem te falou o nome do mena? Você conhece mena? Não, mena, como é? Não, eu estou a falar que nós estamos a ter uma conversa amena. Você não dorme mena, você doze. Por isso, eu não te vejo, eu te fazer de... Eu já vi um carro assim, parece que você é de experimentar, eu não sei. Eu já vi um carro, eu estou a ter uma conversa amena. Você dorme mena? Eu falo... Eu falo o mena que eu vou dormir. Paralei, paralei do mena. Paralei, paralei do mena. Paralei, eu estou a ter uma conversa amena. Nós estamos a ter uma conversa amena. Eu falo o nome do mena. Sama teu amigo, vocês e doze. Duro-me mena. Depois, eu vou acabar terminando, nunca vou chegar a dois problemas. O programa de tênis que soa amena. Doutor Patrick, infelizmente, nós vamos poder continuar. Não, não tem outra pergunta que você vai me perguntar. Acaba o programa. Você me chamou, não vai me deixar no meio. Hoje eu estou a ficar com água no boca. Não é horrível. Estou com água no boca. Eu estou com o programa, faz dois horas. Eu só fiz um, vamos com o outro. É bunda. Esqueceu o brilho de bunda. Mas o programa já tinha que terminar. Não terminou, caralho. Esqueceu o brilho da boca. Deixa eu cuidar, deixa eu cuidar痴": Agora é sempre, agora é sempre. Esse menino tá muito, tem fome. Esse menino não pode precisar de fome. Vai desaparecer, meu irmão. Andes, o mãe. Vamos até ele cair. Mais uma pergunta simples. Para ti, o que é ser mulher? Alamé, artista, o artista se perguntar o trabalho que ele faz. Vamos ouvir. Senta aí. Você tá pensando que ele tá maco porque é toda a alma trabalhando. Eu te falo isso no irmão, tu é muito fininho, né? O trabalho bem fácil. Sim, Andes, mãe. Para ti, o que é ser mulher? Fala, não me aborda, não me aborda. Eu te abri, tu fico aqui. Fizemos uma pergunta, responde. Epa. Como o dia taíno da balera. Ai se entrega. Eu sei vai, sei como é parecido como um burro. Fala, não me aborda. Fala, não me aborda. Não, é assim. Cientificamente, é alguém que tem várias mulheres. E tradicionalmente? Tradicionalmente, é alguém que gosta de mulheres. Ok, ok. Muito obrigado. Então, vamos passar a palavra ao doutor Patrick. Doutor Patrick. Padre. O que é ser mulher? Vocês dois já sabem? O que é ser mulher? 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 Minha esposa tá assistindo o programa, e a esposa do Anderson mais também também tá assistindo o programa. E também? Aonde, é quem eu gostarim? Sim. É, mamã? Sh 복 jeans muito desculpa de todo mundo rec treasured. Sempre me lembro, meu irmão. 3 Mikde. Não bebe, não fuma, não falta, não falta, não falta, não falta, não falta, vamos morar, vamos lá jovem, não são, como é que eu estou fazendo? Agora fica boa noite, está gostado do programa? Sim. Senhor, vamos agora para um outro quadro, neste canto teremos aqui o Reply e também o nosso grande artista, Anderson Byrd. Então, sem mais de longa, vamos chamar aqui Reply! Seja bem-vindo ao nosso programa. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu tenho que controlar as palavras. Não comprometo aqui o teu colega de artes. Gatuna. Gatuna, por quê? Gatuna, não estudou. Gatuna, por quê? Eu sempre andando nas minhas casas, esparsado, eu falo das minhas irmãs, chama o João, chama as filhas. Só se você tá vendo, a cabeça chama, chama, a música é minha, jovem. O que é 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 a música é minha. A gente tá vendo. A gente também tem tantas músicas ali estando, as pessoas cantam aí, a gente tá muito, então eu sou dez mulheres. As pessoas vi, parecem aí umas músicas de Espanha, mas é que foi bom. É hoje, as músicas vivem com a mente. O que é que é que é que é que é a música? O que é que é que é a música? Estrelas ao palco. 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 Pauco. Ah, bom. Mas as coisas vão na série. Quero, quero falar. Andas bem. Já conheceu o rapaz alguma vez? Já, já sim. Ah, mentira. Nossa, não. Por acaso, já conheço? E conhece alguma música dele? Sou conhecer. Mas não conheço nenhuma música. Bota fusco no mercado. Mostrada. Estas fuscos são mais caras do que você. Então se vai, bota escreve. Quando eu digo fusco, não quero dizer tonto belo. Eu digo fusco porque não está batendo nenhuma música. Vamos bater. Neste momento. Eu digo fusco. Não sei porque essas estão todas no aula. Eles gravam para relaxar. E você é uma das coisas? As vives. Você cantar mais que o... A gente não dá certo. Não dá certo. Mas você dá demais. A... Ares Kelf. É uma das coisas que eu sou. Ares Kelf. 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 evenings. Não, um desafio. Muita vez. Ares Kelf. Ares Kelf. Ares Kelf. Ares Kelf. Ares Kelf. Ares Kelf. Mas tudo, mas tudo, que eu os divido. Divido todo. É, mas quando eu estou em dia, já é dividido, é mesmo mais tarde às noites. Mas tudo é à noite, hein? Sim. Não faz papel. Porque já é às noites, aí é... É na estoura. Meu pai, estamos a falar. Eu quero um desafio. Ou seja, um desafio. Aqui ao vivo. Fazer uma capela ao vivo, você vai conseguir. Sem bromeca de comida, não. Não, não. Mas continua algo. Anderson, aceita o desafio? Boa. Pode cantar, se pode ir. Se chama aquele mesmo, bateu, pô, é, tá só na tampa da imposta. Calma, 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 já aconteceu. Os meninos já tinham que estar cantando. Faz comer na rua. É, eles comeram, eles fecham as pontas na imposta. Tá escovou na checa, Jovem? Vamos ouvir. Eu vou ouvir. É, eles, elas gordas. Tá esmagrecendo. Tá esmagrecendo. Tá sofrer muito. Ainda é sofrer. Mas não é sofrer. Que que é isso? No meu coração, sem aberto. As mulheres têm instrumento, As mulheres têm instrumento, as mulheres têm instrumento? Não, eu vou falar você e eu. É, eu vejo. Já ouvi. Eu vou estar discutindo mais sobre isso. Eu vou estar aí buscar as famílias. Hoje já. Não, vamos agora no desafio básico aqui. Escolhe. Esvalante, casnet, escudoro. Não, você pode ir em qualquer vibe, o Anderson Meio tem alguma vibe que queres escolher? Qualquer, Sérgio. Nas torno, mas qualquer, nas torno! Vou te matar! Está com muitos anos! Está com muitos anos! Está com muitos anos! Mas sim! Vamos em novembro! Não é? É assim! Eu vou te falar! Eu sou bem irmão! Está com os bita agora! Vamos fazer desde o momento! Tão gosto de desmintir! Lembrei! Eu prefiro ouvir primeiro o Anderson Meio! Ah, não! Só o Anderson Meio! Não, prefiro ouvir! Está vendo? Não! Não, ele está a ver! Estou que estiver na descrição! Está nas cunidades! Eu prefiro ouvir primeiro o Anderson Meio! Vai! Não vai mudar! Pode ser? Eu prefiro se os ouvir primeiro! Eu prefiro! Então, os preferências é se os ouvir primeiro eu! Pode ser? Não, mas pode! Primeiro! Tá bom, 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 eu posso perder o beat? Esbate, um toalho do não. Vai baixo, vai baixo, vai baixo, vai baixo. Já, tá bom, tá bom. Pc aeo, tá bom, tá bom? Não tem ninguém que se falou. Você quer dizer que ele está no espalho? Você quer dizer que ele está no espalho? Não tem ninguém que se fala muito. Canta. É isso. 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 Não tem ninguém que se abra. É isso. É isso. É isso. É isso. Você não tá cantando? Não tá cantando? Mas vou cantando? Não vou cantando? Chama, chama, chama Chama aí A gente fazendo um bico Quem é que me escolhe assim? Entendemos? Chega Chega Hoje pego o microfone Antes de me ir fuzil Tamo aqui a fazer um fissão não queria Mano, não respeitam o que eu faço Eu ponho qualquer amiga, qualquer tipo Que cantou no funil Vai levar esse game no avesso Mano, um dia eu vou com a questão de vez Se eu não acredito, mano, o problema é ter Porque eu acredito que eu vou ter Você tem uma ponte Aplausos 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 Tchau, tchau.